Essa bandida Essa bandida Essa bandida Essa bandida, ela me xiga Vai rebolando, sentando Menina linda Essa bandida Ela é sagaz E quando cê se experimenta Sempre pede mais Eu vim contar uma história diferente De uma bandida Que se diz experiente Ela é danada Ela é demais É toda top Toda linda e não fica pra trás Desce gostoso Sabe o bumbum Ela é bandida Mas não é pra qualquer um E nesse pique chama atenção Desce rebolando Sentando na posição Essa bandida Ela me xiga Vai rebolando Sentando Essa bandida Ela é sagaz Ela é sagaz E quando cê se experimenta Sempre pede mais Ela desce Ela desce Ela desce Ela desce Ela sobe Ela trava Ela quica De um jeito sensual Do lado da sua amiga Do lado da sua amiga Estilo envolvente Vai rebolando Vai rebolando Sentando Menina linda Essa bandida Ela é sagaz E quando cê se experimenta Ela Sempre pede mais Sempre pede mais Sempre pede mais Foi sempre pede mais Sempre pede mais Amém